As crianças devem ser orientadas para não abrir a porta para estranhos e nem trazê-los para casa sem autorização. Olha, eu tenho praticamente certeza de que você não está preparado para atender uma ordem de comando dessa forma. É claro, essas pessoas que estão aqui na academia da GP Guarda Patrimonial de São Paulo estão treinando para prestarem uma segurança de primeiríssima qualidade para você. Essa é uma das academias consideradas uma das maiores e melhores da América Latina. Homens e mulheres passam por aqui para aprender, para ficar craque, para te prestar a melhor segurança possível. Gente, hoje o mundo está assim terrível, a gente sai na rua com medo, é verdade, a gente fica apavorado. Então a gente precisa de segurança, a vida é super importante, é super gostosa e a gente tem que viver bem. De que forma? Com pessoas prestando segurança para a gente que realmente entendam de segurança. A GP é um ótimo parceiro para você em segurança. É segurança com quem entende de segurança. Aqui em São Paulo e em qualquer outra cidade, seja até do interior de São Paulo, eles têm estrutura para atender a todos vocês. Eles funcionam em horário comercial de segunda a sexta-feira e você pode procurá-los. Além disso, tem plantão operacional 24 horas por dia e o endereço da GP é a Avenida 9 de Julho 3, 1805, no Jardins e o telefone é 887-0013. Homens e mulheres treinados, olha, praticando para te prestar a melhor e maior segurança possível. GP, guarda patrimonial de São Paulo, segurança com quem entende de segurança. Agora, sentado, um, dois! Vem, fora!